Bom dia, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Papai do Céu esteja abençoando grandemente cada um de vocês. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar o nosso paradidástico, isso mesmo. Vocês lembram que na coleção dos livros de vocês vem quatro livrinhos de historinhas, os paradidásticos? Isso mesmo, pois hoje nós vamos trabalhar este aqui, olha, não é legal? Olha o nome dele, O Relógio e Quem Diz, o título desta historinha de Nádia Tiago, Ilustração Adivaldo André. Vamos lá? Pegue lá o seu. Pegue-se o livrinho da historinha do relógio, quem diz? E vamos lá. Eu vou contar a história para vocês e vocês vão me acompanhar com o seu livrinho em casa, tá certo? Muito bem, vamos lá. Todos os dias, as horas nos chamam e se repetem. Trabalham, trabalham e nos dizem o que vem. 12 horas, o almoço está na mesa. 13 horas, o descanso chegou. 14 horas, a preguiça se foi. 15 horas, começa a brincadeira. As 16 horas, a pausa para o lanche. As 17 horas, o banho gostoso. As 18 horas, o sol vai embora. As 19 horas, a lua chega trazendo a noite e as estrelas. 20 horas, a mesa está posta para o jantar. 20 horas, vem o nosso sono chegando. 22 e 23 horas, todos tranquilos. Todos dormem e sonham. As 12 horas, que é tic-tac, começa tudo outra vez. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Acompanha sempre os melhores sonhos. 5 horas, o galo canta e o sol já se vem. 6 horas, começa o dia. 7 horas, a escola espera. 8 horas, muitas descobertas. 9 horas, a hora do lanche. 10 horas, é a hora da arte. 11 horas, correndo para casa. E assim o relógio faz o seu trabalho, nos mostrando o tempo para tudo. Então, esse nosso livrinho que nós estamos trabalhando hoje, ele é legal. Lembra que na nossa aula de história nós também falamos sobre o tempo? Isso. Então, hoje, na nossa interpretação textual da aula de português, também está falando sobre o tempo. Todo dia, o dia, o dia que tem 24 horas, está lembrando? Ele se repete a cada amanecer em que Deus nos proporciona. Isso. E o trabalho nos diz o que vem. Na primeira página, fala o seguinte. Então, essa menina do nosso livro, o relógio é quem diz, justamente está falando sobre as horas também, não é mesmo? O que ela faz no seu dia a dia? As 12 horas, ela almoça, não é mesmo? As 13 horas, que é 1 hora da tarde, o descanso dela chega e ela tira um cochilo. As 14 horas, que são 2 horas da tarde, a preguiça se foi. Isso, vão acompanhando aí do seu livro em casa. As 15 horas, são 3 horas da tarde, começou a brincadeira. Com o que ela está brincando? Aí, na página 6, com sua boneca, é isso mesmo. E as 16 horas, ela deu uma pausa para o lanche. É hora de lanchar. As 16 horas, é 4 horas da tarde. Isso. O que ela fez às 17 horas da tarde, que todos vocês costumam fazer? Tomou-se o delicioso banho. E isso que é 17 horas. E, gente, são 5 horas da tarde. Ela tomou um delicioso banho para se refrescar. Às 18 horas, que são 6 horas da tarde. Quem vai embora? O sol lá no poente, ele vai se pôr, vai dormir. E quem vai aparecer às 19 horas, que são 7 horas da noite? A lua e suas lindas estrelas se companhia. Isso. Às 20 horas, a mesa do jantar está pronta, que é às 8 horas da noite. E isso, é a hora do jantar. Na página 10, às 20 horas vem o quê? Vem o soninho. O sono está chegando, que é a hora de criança ir para a cama. Olha só na página 10 e 11. Às 22 horas, 23 horas, que são 10 e 11. Tudo tranquilo, todos dormem e sonham. Isso. Na página 11, tem 00 hora. O que quer dizer a meia-noite? Que só está tocando o relógio. É o relógio que fica na mesinha do quarto. Ou que fica lá na cozinha, marcando a hora ou na sala, que fica com seu tic-tac, tic-tac. Isso mesmo. E começa tudo outra vez. No decorrer do dia, já deu 24 horas. Aí vem uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã, quatro horas da manhã. Acompanha sempre os melhores sonhos. Aquela horinha tão gostosa de se dormir, não é mesmo, criança? É, irmão. Um sono tão gostoso. Na página 12, cinco horas, quem está cantando na página 12? Quem vocês observaram? O galo despertador. Isso. O galo canta e o sol já vem. Exato. Observe a imagem do galo. E seis horas começa o dia. É o horário que vocês levantam também, né? Pra se arrumar pra ir pra escola. Olha na página 13. Sete horas, a escola espera. Como na próxima semana, na cinco horas, nós vamos estar na escola. Então, às sete horas, eu vou estar esperando vocês. E a tia Carol também. Com toda alegria, com todos os sonhos. Vai ter aquele abraço só assim, mas não vai ter o abraço de aconchego. Não é mesmo? Porque não podemos ainda se abraçar. Mas vai chegar o momento de a gente poder dar aquele abraço gostoso. Então, na página 13, oito horas, muitas descobertas. Por quê? Porque nas salas de aula, a gente se encanta pelas historinhas. Se encanta pelo conhecimento com o qual nós estamos adquirindo, não é mesmo? Com as descobertas de coisas novas. Isso. E são momentos que compartilhamos com os colegas e conversamos, dialogamos e descobrimos coisa nova que vai servir pro conhecimento de cada um de vocês. Pro seu desenvolvimento na vida escolar e pro resto da vida também. No seu dia a dia, a cada dia nós aprendemos coisas novas. Olha na página 14. Nove horas, a hora do lanche. A hora do lanche. Isso mesmo. O que as meninas estão fazendo? As dez horas é a hora da arte. No dia da aula de arte, temos atividade de arte com tinta, com giz de cera, com o que é necessário no dia da aula da arte, não é mesmo? Muito bem. Onze horas correndo para casa. Nosso horário é onze horas, exatamente no nosso horário. E assim o relógio faz o seu trabalho, nos mostrando o tempo para tudo. E na página 15, tem um lindo relógio. Isso. Então, que legal essa historinha. O relógio é quem diz. De Nátia, Tiago. Ilustração, Edivaldo, André. Então, tenham todos um ótimo final de semana. Que o Senhor abençoe e proteja cada um de vocês, juntamente com a sua família. E que segunda-feira o Papai do Céu vai abençoar. Nós estamos todos juntos. Beijo. Fiquem com Deus.